Fala pessoal, aqui é o Vitor Palandre, vamos lá então, agora para mais comandos para analisar e criar headlines no chat GPT, tá bom? Como eu estive falando ao longo desse treinamento aqui, é importante você ver o chat GPT como um amigo, então você tem que conversar com ele, conversar, ser bem específico. Se você não gostou, refaça essa pergunta de outra forma, não tem porquê ser econômico, tá? Vai falando, vai testando perguntas até você conseguir atingir o que você quer, e até mesmo para você testar novos comandos. Por exemplo, teve uma aula que eu falei sobre o comando de pedir para ele ser um advogado, olha que coisa mais louca, né? Você pede para o chat GPT fazer o papel de um advogado e argumentar contra alguma coisa que você quer. Então ele dissolve o personagem e faz os argumentos, então assim, são coisas que você só descobre testando, tá? Então para escrever headline, você coloca aqui, escreva, por exemplo, escreva cinco headlines, legal colocar número para ficar específico, para uma landing page com base em executivos que querem aprender inglês. Perdei o enter aqui sem querer, mas saiu, ó, posso ver como ele é inteligente, né? Você escreva cinco headlines para uma landing page com base em executivos que querem aprender inglês. Escreve tudo errado. Aí ele trouxe os cinco headlines. Aprenda inglês de negócios, alcança sucesso global, melhora suas habilidades de comunicação em inglês e impulsione em sua carreira, oportunidades globais esperam por você, aprenda inglês agora, domina inglês empresariário e conquista o mercado global, seja um líder global, aprimora sua comunicação em inglês. A gente pode melhorar isso aqui, a gente pode colocar, por exemplo, com base em executivos que querem aprender inglês e acham que já estão velhos demais para aprender um novo idioma. Então a gente dá uma complexificada. Vamos ver o que ele vai trazer. Nunca é tarde demais para aprender inglês, comece hoje. Não deixe na idade impedir seu sucesso, aprenda inglês agora. Na idade leva a barreira para aprendizado, descubra como aprender inglês. Não deixe na idade impedir seu progresso profissional. Idade é apenas um número, aprenda inglês. Beleza, a gente pode falar assim agora, por exemplo, escreva cinco headlines. Vamos ver. Curtas para uma landing page. Pensando em um executivo de multinacional que quer aprender inglês para se tornar CEO. A gente vai trazer mais cinco headlines. Eu pedi headlines curtas. Então, aprenda inglês e alcance a presidência. Inglês é a língua de sucesso. Comece a aprender hoje. Ah, comunique isso. Comunicação em inglês é essencial para as que não CEO. Aprenda agora. O inglês é a chave para acessar o topo. Aprenda já. Vamos ver. Vamos testar outro negócio. Vamos testar o seguinte. Escreva cinco headlines para uma landing page. ao estilo de copy da Empiricus. Essa é a empresa de landing page sobre executivos que queiram aprender inglês. Ao estilo de copy da Empiricus Research. Vamos ver se ele vai conseguir trazer isso. Como eu falei, a gente tem que ir testando. Aqui, no caso, ele não mudou nada. Então, não serviu de nada. Vamos testar o seguinte. Imagina que você é o Frank Kearney e precisa escrever cinco headlines para uma landing page de um produto de inglês para executivos. Vamos ver o que vai ter a ser de bom. Aprenda inglês como CEO. Caminho mais rápido para o acesso global. Estão todos indo na mesma linha. Então, assim, é difícil extrair muito de headline. Mas, vamos testar aqui outro tipo. Aqui. Quais são os principais elementos, os principais elementos, palavras, para incluir em uma landing page de um curso de inglês para executivos aprenderem o idioma rapidamente. Então, eu vou ver o que ele vai trazer. Os elementos, palavras, podem ser incluídos em uma landing page de um curso. Sucesso executivo, destacar que um aprendendo inglês pode ajudar executivos a avançar em suas carreiras. Aprendizado rápido. Inglês de negócios. Tenta até dizer umas palavras-chave. Experiência do instrutor. Esporte personalizado. Beleza. Aí, o que eu quero mostrar aqui para você? Ele trouxe muitas ideias. Aí, qual que é o nosso papel como copywriter? Aí, você escolhe. Você vai ser um copywriter, que é facilmente substituído por uma ferramenta dessa, ou você vai ser um copywriter fora de série. Aí, vem uma discussão. Por quê? Você pode pegar uma headline dessa. Aprendendo inglês de negócios é um sucesso global. Isso aqui vai dar bom? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que não. Acho que é muito óbvio. Mas, e se a gente, como copywriter fora de série, no estado da arte, a gente usar tudo isso aqui a nosso favor? Então, a gente lê tudo isso aqui. Isso pode criar, por exemplo, Nunca é tarde para aprender inglês. Descubra como você pode, vamos ver. Então, você pode dominar o inglês de forma fácil e rápida, tornar-se um líder global e alcançar uma ascensão meteórica em sua empresa. Tornando-se um exemplo de funcionário para todos da sua companhia. Vamos ver. Criei aqui com vocês, tá? Aí, isso aqui seria um exemplo de uma headline mais complexa. Nunca é tarde para aprender inglês. Descubra como você pode dominar o inglês de forma fácil e rápida, tornar-se um líder global e alcançar uma ascensão meteórica em sua empresa. Vamos ver. Aqui pode colocar. Virando. Um exemplo de funcionário para todos da sua companhia. e uma peça-chave para o crescimento da empresa. Então, aqui, esse é um exemplo de como a gente pode criar uma headline melhor, mais complexa, mais completa, a partir de tudo. Então, por exemplo, eu usei aqui aprendizado rápido, né? Aprender a dominar inglês de forma rápida e fácil. Eu coloquei aqui tornar-se um líder global, coloquei aqui tornar-se um líder global. Tem alguém aqui que falou de ascensão meteórica. Deixa eu olhar. Acho que não foi ascensão meteórica, foi ascensão. Mas alguém aqui falou ascensão, aqui, ó, ascensão executiva. Aí eu usei aqui ascensão meteórica, virando um exemplo para a sua empresa, uma peça-chave para o crescimento. Então, o que eu quero dizer é que você pode criar um híbrido de todas essas headlines. Eu coloquei não deixe uma identidade de perdido seu progresso profissional. Eu usei aqui nunca é tarde para aprender inglês, né? Aqui é nunca é tarde para aprender inglês. Então, olha como você consegue, a partir de várias ideias, criar uma que seja mais rica. Então, não é que o chat GPT, às vezes, vai te dar uma ideia genial. Mas ele vai te dar tantas ideias que uma ideia genial pode vir daí, tá? E você pode também direcionar suas headlines. Vamos ver, se eu pedir a opinião dele, vamos ver o que ele vai dizer. Chat GPT, o que você acha dessa headline abaixo? Vamos ver se ele dá a opinião dele. Tem algumas palavras interessantes que podem até ir à atenção do público, como dominar inglês, face rápido, líder global, acessão meteórica, peça-chave. Então, é até importante que a gente impede for as informações mais detalhadas sobre como o curso de inglês pode ajudar executivos. É importante que a linguagem seja clara e honesta, que as informações se efetam com precisão dos benefícios que os alunos podem obter. Então, olha, ele até mesmo avalia a headline, olha que louco. Você pode pedir para ele também, olha, três headlines de e-mails para eu anunciar que as vagas no meu curso de inglês para executivos estão se esgotando. Ele vai trazer mais headlines. Última chance para dominar inglês de negócios, as crianças se aguentam antes que as vagas se esgotem, não perca a oportunidade de se tornar um líder global. Então, ele trouxe mais três opções de headline. Você pode testar essas headlines, fazer teste A-B com as três, 33% de teáfego para cada um e ver qual vence. Então, é importante você direcionar também se é para e-mail, para a landing page, onde você vai usar essa headline. E aí ele vai te dando várias dicas, vários insights. E você consegue ou usar igual, que eu não recomendo sempre, ou você pode pegar todo esse bolo de ideias e criar uma ideia sua que seja mais original. Fechou? É isso, então. Espero que tenha gostado dessa aula. Comandos para criar headline é mais fácil. Pode vir que ele é um pouco mais limitado. Mas é importante você ir sugando e conversando o máximo possível com a ferramenta para ver o quanto ela consegue agregar para as suas ideias de copy. É isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Te espero na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.